Eu acho que eu nunca fui cancelada. É que é ruim, porque as pessoas xingam mesmo a gente na internet. Acham que tudo que a gente faz é uma merda. As pessoas xingam mesmo. Mas eu não acho que isso vai ser cancelado. Entre aspas, eles criticam você e você tem haters quando você é sucesso. Então, se eles estão te criticando, é porque você tá bem na fita. Pois é. Você já é. Então, é que tem algumas coisas que quando a gente vai brincar, a gente aceita alguns termos. Por exemplo, você quer se expor na internet? Você quer fazer brincadeira? Você quer fazer o que você quiser? Quer ser livre pra fazer o que você quiser? Você vai escutar um monte de coisa. Ai, meu Deus, estou sendo cancelado. Tá bom, mas eu assinei o termo aqui que eu gostaria de fazer o negócio mesmo. E a gente vai me xingar e pô, acabou. Ai, tô cancelado. Tadinho de mim, tô sendo cancelado. Tá bom, você não gosta de ser cancelado, então não faz coisa pra internet. Vai ser advogado. É o famoso proibir o bullying. Não adianta. O ser humano, ele é maldoso. A criança é meio ruimzinha. Tem que aprender a saber lidar com aquilo, né? Você já sofreu os bullyingzinhos ou você foi sempre... Olha, é que de criança eu era bem nerdola mesmo, né? Eu era bem nerdola. E além de ser nerdola, eu usei aquele aparelho, aquele freio de bulgo, sabe, na escola. Então sofria. Aí foi pegado também. Mas aí, ao mesmo tempo que eu sofri bastante bullying, aí eu comecei a aprender a zoar os outros de volta, assim. Que nem esse aqui, ó. A gente vai aprendendo a zoar os outros de volta. Então, utilizei isso a meu favor pra fazer a internet dar uma crescidinha. Exato. Não, ficou esperta, né? Porque senão as bonitonas viraram tudo meio tontas, né? Não, as tuas amigas bonitonas da escola não devem estar meio tontas. Tá chamando ela de feia? Não, não, não. Eu achei que você tá insultando. No passado. No passado ela não devia ser nenhum simbolo. As bonitonas da escola viraram. Eu não era nenhuma bonitona da escola, não, viu? O negócio era um pouco complicado. O tempo me foi muito generoso. Já o Lorde, né? Não, é que quando a gente é novinho, né? Eu acho que os gostos entre os novinhos é diferente, né? O Lorde inverteu. Ele era bonitinho pequenininho, sabia? Era bonitinho quando era novinho. Até hoje eu sou bonitinho. Eu sou quase um colírio. Desculpa, professor.